Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos falar adivinha de quem do mercado pago que até então estava aí praticamente que esquecido por geral e até eu diria como eu já falei aqui para algumas pessoas no canal até por eles mesmo é um cartão de crédito que o próprio mercado pago não liga porque que eu digo que é um cartão que o próprio mercado pago não liga pelo simples motivo pessoal é o seguinte o cartão de crédito do mercado pago é um cartão de crédito que ele tem muito potencial basta o próprio mercado pago o próprio mercado livre que são aí seus donos querer porque é um cartão que o próprio mercado pago ele não faz propaganda desse cartão é um cartão que o próprio mercado pago não lança campanhas promoções envolvendo esse cartão não lança um outro programa de benefício ou um programa de benefício que envolva esse cartão ou seja coisas que iam fazer com que esse cartão ficasse mais valorizado e ficasse mais desejado e até mesmo quem já tem ele sentisse mais vontade de querer utilizar ele a bola da vez que está dando aí um gászinho a mais nesse cartão está dando um anumuzinho a mais nesse cartão não sei se isso também deve ser uma estratégia aí do próprio mercado pago é que algumas pessoas nesses últimos dias estavam aí ganhando aumentos de limite nele e agora também tem relatos de pessoas que estão conseguindo a função crédito desse cartão o que significa pessoal é que pessoas que têm ele somente no débito também já estão sendo selecionadas pelo próprio mercado pago para ter ele com a função crédito entretanto entenda bem pessoal pessoal isso não é fácil não é mamão com açúcar não é um liberou geral não é um aprovou em massa isso aí está sendo aí pelos critérios do próprio mercado pago repito são algumas pessoas não tá um oba-oba mas já tem algumas pessoas falando olha eu recebi a oferta pedindo para que eu solicitasse o cartão eu solicitei e aproveite agora tenha em mente pessoal que mesmo quando uma instituição te oferece assim você vai lá e clica e solicita eles ainda fazem aí uma breve análise de crédito e mesmo eles te oferecendo você ainda tem chances de ser negado entende então é aquela coisa se aparecer para você solicitar e você for negado não se espante porque isso acontece no Banco Santander acontece no Banco Itaú acontece em diversas outras instituições financeiras é assim que acontece geralmente com um cartão de crédito e algumas pessoas vem dizendo aí olha ganhei aumento outras vem dizendo olha eu ganhei a aprovação da função crédito desse cartão estou feliz da vida deixa aqui abaixo pessoal no campo dos comentários se você conseguiu aumento se você conseguiu aprovação da função crédito ou como que anda aí o seu relacionamento com o mercado pago porque para uns ele aprova apenas o mercado crédito e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.